Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do Vale Concurso, sou o professor Breno Fraga, é um prazer estar com vocês aí, vem comigo aqui para mais uma aula, mais uma dica importante para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, isso mesmo, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, temos previsões de vários concursos pelo Brasil, um deles é a Polícia Militar da Paraíba, então aproveite a oportunidade, comece já a sua preparação, vamos falar sobre a Lei de Organização Judiciária da Paraíba, a Lei de Organização da Paraíba para o concurso da Polícia Militar, é um pedacinho da lei que cai em prova, que trata sobre a composição da Justiça Militar. Pessoal, vale concurso pelo Instagram, vale concurso pelo Facebook, fique à vontade pelo YouTube, você pode vasculhar o nosso YouTube aí, se inscreva no canal para você descobrir coisa bacana, temos muitas aulas para você aí, ative aqui o sininho de notificação, você ficará por dentro de todo o conteúdo aí dos concursos, sempre trazendo para você aí quando o edital sair, questões comentadas do concurso da Paraíba e de vários outros concursos, tá certo? E dê o like aí se você gosta dos vídeos, ajude o nosso canal aí, muito obrigado por estar conosco, tá? Vamos embora, é uma lei importantíssima, não deixe de assistir as leis estaduais, elas também são importantes, você que está fazendo a sua preparação aí, direito constitucional, direito penal, português, demais legislações importantes, a estadual também é importante, então não deixe de assistir também, uma questão aqui pode ser um fator determinante para a sua prova aí, tá certo? Vamos embora então? Então vem comigo aqui mais uma aula para você da lei de organização judiciária da Paraíba, vamos lá pessoal, aqui nós pegamos apenas a parte, né, que vem do edital passado, que tratava sobre a composição de justiça militar, vem falando sobre a justiça militar do estado da Paraíba, beleza? Então tá aqui ó, composição e competência, a justiça militar estadual concede na capital e jurisdição em todo o estado é composta por, então primeiro ó, é tranquilo né, ela tem a sede na sua capital, tá? Vamos lá ó, no primeiro grau de jurisdição pelos juízes direitos de vara militar e pelos conselhos de justiça militar, isso aqui tá previsto inclusive na constituição estatual, com relação a essas, essa justiça em primeiro grau e no segundo grau pelo tribunal de justiça, tá? Pelo tribunal de justiça, então nós temos, né, representando em primeiro grau os juízes de direito, beleza? E os conselhos de justiça e no segundo grau, no caso, o tribunal de justiça, leve isso para sua prova, isso aqui já foi cobrado em prova anterior de vários concursos pelo Brasil, tá? Não apenas da Paraíba, é, haja vista, né, que é muito parecido uma prova com a outra aí, várias, é, vários estados trazem aqui ou a lei de organização judiciária ou a constituição estadual quando trata desse pedaço. E aqui nós temos a competência, então compete a justiça militar processar e julgar os militares do estado nos crimes militares definidos em lei, então a justiça militar, ela vai julgar apenas os militares, tá? Os militares do estado, mas é para qualquer crime, não, apenas os crimes militares. E as ações judiciais contra atos disciplinares militares ressalvaram a competência do tribunal do júri. Então tem algumas, né, algumas ações relativas aqui a atos disciplinares dos militares também, né, exceto a competência do tribunal do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal de justiça, decidir sob a perda do posto, da patente dos oficiais e da graduação das praças, beleza? Tranquilo aí, né? Juiz de direito da vara militar. Vamos ver aqui, ó. O cargo, esse aqui é um dos mais importantes. Quem será esse juiz de direito? O cargo de juiz de direito de vara militar será provido por juiz de direito de terceira entrância, observada as normas estabelecidas para o provimento dos demais cargos de carreira da magistratura estadual. E quais são as suas competências? Então nós vamos adentrar aqui nas competências, né, processar e julgar singularmente os crimes militares cometido contra civil e as ações judiciais contra atos disciplinares. Presidir os conselhos de justiça militar e relatar com voto inicial e direto os processos respectivos. Exercer o poder de polícia durante a realização de audiências e exceções de julgamento, né? Temos um aqui, né, mais um. Expedir todos os atos acessários ao cumprimento das suas decisões e das decisões do Conselho de Justiça Militar. Exercer o ofício da execução penal em todas as unidades militares estaduais, onde haja preso militar ou civil sob sua guarda provisória definitiva e cumprir carta precatória relativa à matéria de sua competência. Mas a mais importante, sem dúvida, né, a do inciso 1, beleza? É ele que vai julgar aqui com relação a crimes militares cometidos contra civil e ações judiciais contra atos disciplinares, beleza? Leve isso pra sua prova aí, bem como presidir aqui, ó, esse Conselho de Justiça Militar, tá? Esse Conselho de Justiça Militar. O que que pode cair na sua prova aqui? Que esse Conselho de Justiça Militar poderá ser presidido por comandante-geral, né, por subcomandante ou por governador do Estado, beleza? Do cartório de vara militar. O cartório terá seus cargos preenchidos por membros da Polícia Militar ou com o bombeiro, habilitados para exercício da função, sem prejuízo da participação de servidores da Justiça Comum, quando necessário. Então, aqui já temos um tema importante. Seguinte, este cartório, ele é preenchido pelo próprio militar, ou da polícia ou do bombeiro, beleza? E, quando necessário, pode ter uma participação de servidor civil? Pode, né, da Justiça Comum? Pode. O que que pode vir na sua prova? Dizendo que não pode ter essa participação, beleza? Então, vai dizer o seguinte, o qual, né, você fique muito atento com as palavras apenas e somente na sua prova. Isso é muito importante, isso é pra qualquer lei, isso é pra qualquer, até pro português, pra, né, qualquer disciplina. O cartório de vara terá seus cargos preenchidos por membros da Polícia Militar ou com o bombeiro. Aí, ele vem cá e coloca apenas, apenas por membros da Polícia Militar ou com o bombeiro. Então, deixa a questão totalmente errada. Não é apenas, né, esses militares. Pode ter também aqui um da Justiça Comum. O cartório será chefiado por um militar graduado, é primeiro sargento ou subtenente, ou por um oficial até a patente de capitão, requisitado mediante indicação do juiz competente ao comandante-geral da Polícia Militar, através de ato do presidente do Tribunal de Justiça. O militar a serviço de vara militar tem fé de ofício quando da prática dos atos inerentes às respectivas funções, que correspondem à função de analista judiciário, técnico judiciário, de movimentador e de oficial de justiça. Vamos dos atos agora e do Conselho de Justiça. As audiências e as sessões de julgamento da Justiça Militar são realizadas na sede da comarca, beleza? Salvos os casos especiais por justa causa ou força maior fundamentados pelo juiz direito titular da vara militar. Aqui do Conselho de Justiça, esse é importante, integra na Justiça Militar do Estado, observada a separação institucional entre a Polícia Militar e o bombeiro, os seguintes Conselhos de Justiça. Então, nós temos aqui Conselhos Especiais e Conselhos Permanentes ou Trimestrais. Aqui, sim, pode cair na sua prova, né, perguntando quais são os Conselhos. São Conselhos de Justiça Militar, exceto, né, então vem lá, né, o Conselho lá e uma exceção, né, ou então não é um Conselho de Justiça Militar ou é um Conselho e vem colocando aqui um monte de coisa, Conselho de Disciplina, Conselho de Justificação, Conselho de Análise do Tribunal, inventam vários nomes aqui para Conselhos juízes, né, que não são. Especial, permanente ou trimestral, beleza? Da composição. Então, os Conselhos são compostos por quatro juízes e aqui eu trago para você o ponto mais importante dessa lei, né, que é justamente essa composição. Então, nós temos quatro juízes, beleza? Todos oficiais, todos oficiais de postos, postos não inferiores ao do acusado, ou seja, digamos que eu tenho um oficial ali, certo? Ele é primeiro tenente, o acusado, o primeiro tenente acusado. Eu não posso ter ali um segundo tenente como um juiz deste acusado, tá? Eu tenho que ter aqui um posto superior, beleza? Para poder ali fazer a análise com relação àquele acusado. Eu não posso ter um posto inferior. Havendo mais de um acusado no processo, o de posto mais elevado servirá de referência à composição do Conselho. Sendo o acusado do posto mais elevado na corporação policial ou do corpo de bombeiro militar, o Conselho Especial será composto por oficiais da respectiva corporação militar que sejam da ativa, do mesmo posto acusado e mais antigos que ele. Não havendo na ativa oficiais mais antigos que o acusado, serão sorteados e convocados oficiais da reserva remunerada. Então, tem a questão do posto igualitário, né? Eu tenho ali, por exemplo, dois capitães de polícia militar. Então, será o mais antigo. Não tem mais antigo? Eu pego o da reserva remunerada, né? Que com certeza esse será mais antigo. Sendo o acusado do posto mais elevado da corporação e nela não existindo oficial, ativo ou inativo, mais antigo que ele, o Conselho será composto por oficiais que atendam ao requisito da hierarquia, embora pertencentes a outra instituição militar e estadual. Então, por exemplo, eu não tenho mesmo assim na inatividade alguém mais antigo, né? Eu não tenho aqui um inativo. Então, eu posso pegar quem? Um oficial de uma outra corporação para me poder elevar aqui esse requisito da hierarquia, né? Sempre um posto, não pode ser um posto inferior. Beleza? Não havendo em qualquer das corporações no posto mais elevado oficial ativo ou inativo mais antigo que acusado, será esse julgado pelo Tribunal de Justiça e quando, em um mesmo processo, os acusados forem oficiais e praças, responderão todos perante o Conselho Especial. Beleza? Então, aqui, não pode ser inferior. Se dentro da corporação eu não encontrar, eu busco aqui o mais antigo. Se do mais antigo eu não encontrar, eu vou aqui da inatividade, o inativo. Se ainda assim eu não encontrar o inativo, eu vou em outra corporação. Se na outra corporação eu também não encontrar, o que que eu faço? E aí eu vou ser, né? Vou pra onde? Vou ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Beleza? Aqui nós estamos falando de conselho. Até aqui é conselho. Não tem? Vou pro Tribunal de Justiça. Beleza? Leve isso pra sua prova aí. Essa ordem, né? Com relação à hierarquia. A hierarquia sempre é muito importante em concurso de polícia militar, né? Sempre importantíssimo. Sempre você vai ouvir falar da palavra hierarquia. Sempre você vai ver aí alguma questão sobre hierarquia. Os conselhos permanentes serão compostos pelo mesmo número de oficiais previstos para os conselhos especiais, ou seja, quatro, devendo ser integrados por no mínimo um oficial superior. Compete aos conselhos de justiça militar processar e julgar os crimes militares não compreendidos na competência monocrática de juiz de vara militar. Aos conselhos especiais compete o julgamento de oficiais, enquanto aos conselhos permanentes ou trimestrais compete o julgamento das praças em geral. Então tá aqui, ó, conselho especial. Compete quem? Julgamento de quem? Do oficial. E o conselho permanente compete, né? O julgamento de quem? Da praça. Esse aqui é o segundo ponto mais importante, tá? Então coloca no seu esqueminha. Tá anotando, né? Eu espero que você esteja anotando. Você falou em especial? Você falou em oficial? Você falou aqui nesse, né? Desculpa, permanente. Você falou em permanente ou trimestral? Você falou em praça. Beleza? Em alguns estatutos, em alguns regulamentos plinares de polícia militar, nós temos a figura do conselho de justificação e disciplina. Aqui não, aqui é conselho especial e conselho permanente ou trimestral, tá? Então a prova vai te confundir aqui, vai dizer que quem faz essa competência de julgar aqui, né? Os oficiais é o permanente ou trimestral ou quem faz o competência de julgar o praça é o especial. Vai trocar isso aqui tudo pra te confundir na sua prova, tá? Tranquilo isso aqui, não tem como você errar isso aqui, é só você anotar. Tá anotando? Eu espero que você esteja anotando. É muito importante você participar do estudo, mas participar ativamente, não dessa maneira passiva, né? Você só escuta o que eu falo e não faz nada. Você só fica escutando. É bom você ver, você ouvir, mas você também anotar, pegar aquilo que tá na sua cabeça, passar pro seu caderno ali e depois você também, você vai ler ali aquele caderno ali, vai ficar mais fácil. É a maneira que você escreveu, é a maneira que você colocou, tudo isso é importante, né? É um ciclo de estudos aí que não compreende apenas assistir aulas. Da escolha e convocação dos conselhos, né? Pra gente matar, pra gente finalizar aqui, vamos ao artigo 97. Os comandantes-gerais da Polícia Militar e Corbombeiro remeterão trimestralmente ao juiz direito da vara militar, relação nominal dos oficiais da ativa em condições de servir nos conselhos. Ou seja, quem dá essa lista e quem manda essa lista é os comandantes, comandante-geral da comparação, com indicação dos seus endereços residenciais a fim de serem realizados sorteios respectivos. Os sorteios para a composição dos conselhos permanentes realizassem entre os dias 20 e 25 do último mês de cada trimestre, ressalvado motivo de força maior para a sua não ocorrência. Aqui eu já acho que é um pouco difícil de cair, né? A banca vai pegar pesado se ficar colocando questão de dias, né? Qual é o dia certo pra poder ter esse sorteio? O resultado dos sorteios será informado aos comandantes-gerais da Polícia Militar e Corbombeiro para que providenciem a publicação em boletins gerais e ordene o comparecimento dos juízes não togados, a hora marcada na sede do juízo militar, ficando à sua disposição enquanto durarem as convocações. Então, o comandante, ele pega, ele manda, né? Ele manda aqui uma relação, uma lista, né? Nominal e aí é feito o sorteio. Não é ele que decide, né? Não vai ser o comandante-geral quem vai decidir com relação aí a essa convocação de conselho. Ele apenas manda a lista e é feito um sorteio lá para a composição do conselho permanente, beleza? Aqui nós estamos falando de oficiais, né? O conselho permanente de oficiais. Ele vai julgar oficiais. Os sorteios para a composição dos conselhos especiais ocorrerão sempre que se iniciar processo criminal contra o oficial, mantendo-se sua constituição até a sessão de julgamento, se alguma causa intercorrente não justificar o arquivamento antecipado da ação penal. Então, percebam vocês aqui, né? Que essa lista, beleza? De conselho, essa lista do conselho aqui especial, no caso, para oficial, nós temos aqui, né? Uma lista sendo feita no momento que ocorreu aqui o processo criminal, beleza? Ocorreu o processo criminal, eu vou, não é à toa que ele chama especial, né? Ocorreu, peraí, vamos montar aqui então esse conselho especial para que possa ser feito então aqui esse julgamento, né? Essa questão do julgamento, beleza? Só lembrando mais uma vez aqui, ó, né? Deixa eu pegar para vocês mais uma vez aqui, vamos voltar aqui, beleza? Não se esqueça dessa questão, né? Deixa eu voltar mais uma vez da hierarquia, que é a composição do conselho, beleza? Composição do conselho, tá aqui, ó, oficial não inferior ao do acusado. Então, vai seguir essa regra da hierarquia, tá? Eu vou escolher com relação oficial, não pode ser inferior ao do acusado, beleza? Com relação aqui ao conselho especial, que é feito por quatro juízes, tá certo? Não se esqueça, aí depois, né, temos aquela regra, tá? Não encontrei aqui, eu vou pegar aqui o mais elevado, né? O mais antigo na corporação, não encontrei, vou na inatividade, tá? Ativo ou inativo, não achou ativo ou inativo, posso ir em outra corporação, não é isso mesmo? Vou em outra corporação, não encontrei ainda, vou para o Tribunal de Justiça, ok? Vou para o Tribunal de Justiça, não se esqueça disso com relação aos conselhos, tá? Aos conselhos aí, tranquilo para você levar para a sua prova, não é verdade? Tranquilo para você levar para a sua prova aí, beleza? Então, vamos voltar aqui, onde nós estávamos falando, né? Está aqui para você a convocação dos conselhos, mais uma vez, vamos lembrar, comandante-geral não, não é ele quem aprova, não é ele que escolhe, ele apenas manda uma lista que será sorteada, beleza? Será sorteada, tá? Então, o conselho permanente, que vai aqui, né, tratar sobre o praça e conselho especial vai tratar do oficial, lembrando que todos eles serão oficiais, mas ele vai tratar do oficial, o especial e o permanente da praça. Sorteio para a composição dos conselhos permanentes da Justiça Militar dará preferência oficial a quartelado na capital. Pessoal, quem sempre vai compor conselho é oficial, só que, né, com relação a julgar, no especial vai ser para oficial e no permanente vai julgar o praça, né, só para relembrar isso aí. Caso a relação dos oficiais da ativa prevista no caput deste artigo não seja enviada ao juiz competente no prazo legal, os sorteios para a composição dos conselhos da Justiça Militar serão realizados com base na relação enviada no trimestre anterior, sem prejuízo da apuração de responsabilidade, beleza? E para finalizar da execução da pena, o regime carcerário aplicável ao condenado pelo juiz de direito titular de vara militar é o seguinte, no caso de pena privativa de liberdade por até dois anos, o regime será regulamentado nas decisões que proferirem o juiz monocrático e os conselhos da Justiça Militar sendo condenado e recolhido à prisão militar, beleza? Dois anos, prisão militar. Ultrapassado o limite da pena de dois anos e havendo o condenado perdido a condição de militar, né, por quê? Porque em vários casos, se ele for julgado por mais de dois anos, ele perde a condição de militar. Será ele transferido para prisão da jurisdição comum, ou seja, vai para uma cadeia comum, né, um estabelecimento prisional comum, deslocando-se a competência quanto à execução da pena para o respectivo juiz ou juízo ou serão remetidos os autos do processo, né, ao qual serão remetidos os autos do processo. Ou seja, até dois anos ele fica a cargo da Justiça Militar, vai para a prisão militar. Ultrapassou dois anos, aí tem previsão lá no Estatuto, né, com relação a isso aí. O militar que pegou mais de dois anos de prisão, pena privativa de liberdade, ele é julgado indigno, né, ele perde aí a sua carreira militar. Então ele vai para uma Justiça Comum. Ele não é mais militar. Vai para a Justiça Comum, vai para uma cadeia comum como qualquer outro preso. Claro que chegando lá ele vai ter, né, uma prisão separada dos demais presos, mas vai para a prisão comum, tá? Lembre-se disso e com relação aqui às datas, né, aliás, do tempo. Esses dois anos aqui, tá? Aqui sim, aqui a banca pode trocar na sua prova. Pode colocar aqui um prazo diferente. Três anos, quatro anos, enfim, qualquer outro prazo aí que não seja esse. Tá certo? Pessoal, ficamos por aqui então com essa lei de organização judiciária. Tranquilo? Espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, valeu demais pelo seu like aí. Compartilhe com a galera, se inscreva no canal. Temos aqui todas as informações do concurso da Polícia Militar da Paraíba. Pode nos chamar aqui através do WhatsApp, que tá aqui abaixo do vídeo, através do Instagram da nossa empresa aqui do Vale Concurso, né? Temos aqui um grupo de estudo do Telegram. Dá uma olhada aqui na descrição também. Tá aqui pra você, tudo completo aqui, todas as informações, tá certo? Tamo junto, tá? Continue aqui pelo nosso canal. Não saia daqui, tem muita coisa bacana pra você aqui, que tá estudando, que tá se preparando pro concurso da Polícia Militar da Paraíba. Beleza, galera? Grande abraço, fiquem com Deus aqui, vale a pena. Valeu!